O Código de Defesa do Consumidor O Código de Defesa do Consumidor completou 18 anos, mas ainda é desrespeitado num dos seus fundamentos básicos, o direito à troca de mercadoria. Há quase três meses, este cientista tenta trocar um freezer que chegou com defeito e sem nota fiscal. Loja e fabricante admitem que não há conserto, mas como ficam apenas na promessa de resolver o caso, o Francisco vai recorrer à Justiça. Eu pretendo ir para o Juizado de Pequenas Causas, para conseguir a nota fiscal e o ressarcimento do valor do freezer. Este é o último recurso para quem já esgotou os caminhos apontados pelo Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o Código, o comprador tem 90 dias para reclamar de produtos duráveis com defeito. A loja é obrigada a apresentar uma solução em 30 dias. Se não tiver conserto, a mercadoria deve ser trocada ou o dinheiro devolvido. A lei é clara e objetiva. O problema é que muita gente não a conhece direito. Segundo os órgãos de defesa do consumidor, grandes lojas do varejo se aproveitam da falta de informação dos clientes para dificultar ao máximo a troca do produto ou a devolução do dinheiro. Segundo um levantamento do Instituto de Defesa do Consumidor, 13 redes de comércio pesquisadas em São Paulo adotam o mesmo artifício. Colocam carimbos nas notas fiscais, estabelecendo prazos curtos para a troca. Uma delas chega a recomendar que o cliente teste o aparelho na hora e avisa. A loja não faz trocas de produtos. A atitude correta do consumidor é ignorar essa mensagem, porque ela é absolutamente ilegal. Ele tanto pode reclamar na assistência técnica como na loja. Os dois são responsáveis. Paulo comprou um equipamento parecido com este para ouvir música, mas ele logo parou de funcionar. O advogado gastou duas semanas para convencer a loja de que o aparelho tinha defeito, mas fez valer seus direitos. Só mostrando o laudo que não tinha conserto é que eles devolveram o meu dinheiro.